Então, pode ser que, dependendo da forma que está organizado, arquitetado, os móveis do lugar que eu estou, por exemplo, vamos imaginar que eu estou no meu escritório ali, de home office e tal, a forma que está ali pode afetar, vamos supor, a qualidade do meu trabalho, a minha capacidade criativa, o meu humor? Diretamente, diretamente. Não apenas a forma como ele se apresenta, mas todas as estruturas que estão ali dentro, como, por exemplo, a iluminação, a tipologia de cores, como eu falava, da organicidade, o modo como ele está organizado. Então, tudo isso pode afetar diretamente o que a gente vai chamar aqui, por enquanto, de produção, de produtividade. Essa produtividade pode ter um link direto com criatividade, o que eu produzo tem que ser criativo, mas pode ser uma produtividade funcional. Eu sou do departamento de contabilidade de uma empresa, então a minha produtividade é muito funcional. Então, o espaço vai diretamente influenciar sobre isso, não apenas sobre isso, mas sobre outros quesitos também. Vamos tentar abrir um parênteses aqui sem a gente se perder muito. Quando a gente fala, por exemplo, do mundo corporativo, e aí a gente vai falar da relação do trabalho, o que se pensava no passado? Que os ambientes corporativos, eles tinham que ser organizados de uma determinada forma que trouxessem muita produtividade. E o que era chamado de produtividade naquele momento? Uma alta entrega. Entregar muito, fazer a galera entregar bastante, trabalhar mesmo. O que se percebeu ao longo do tempo? Que toda vez que você tem um ambiente que ele se configura para você como de alta produtividade, você vai ter o disparo de algumas coisas aqui, como, por exemplo, um hormônio chamado cortisol. O cortisol, ele é popularmente conhecido como hormônio do estresse. Isso é uma coisa ruim? Não. Nós produzimos cortisol naturalmente. Por exemplo, quando nós acordamos pela manhã, eu preciso de uma carguinha de cortisol para, pô, vou trabalhar, né? Você precisa daquela injeção. O que não é saudável é você ficar com um pico de cortisol por muito tempo. Crônico, né? Crônico, porque isso vai te levar a um adoecimento. Então, o que acontecia naquele momento, né? Se percebia que os ambientes eram, entre aspas, projetados para trazer essa grande produtividade, você tinha, de fato, um pico de produtividade, mas logo na frente você tinha um abismo de adoecimento. Os cubículos, né? Porque você não consegue conviver por tanto tempo assim nessa relação. Você precisa de uma troca em relação a isso. Hoje já entende-se que no mundo corporativo o ideal não é você ter pico de produtividade, é você ter uma constância linear de produtividade. Porque essa constância linear de produtividade, ela me permite fazer com que eu seja, seja, ao mesmo tempo que produtivo na parte quantitativa, mas também na parte qualitativa, né? Eu consigo entregar por muito mais tempo uma boa entrega e qualificada, né? E o ambiente vai estar amplamente relacionado com isso. Eu falei algumas vezes aqui sobre a neuroiluminação, né? A iluminação que nós temos nos espaços, elas são diretamente relacionadas com coisas como o que a gente acabou de conversar, né? Quando a gente fala da iluminação tradicional, a gente está muito preocupado com os aspectos visuais da luz. Porque qual é a carga de luz que nós precisamos aqui? Qual é a iluminação que a gente vai colocar em cima do convidado para que fique bom ali a nossa gravação? Enfim, isso é uma parte visual da luz, né? E nós temos aspectos não visíveis da luz. Temos aspectos que nós não visualizamos, mas fisiologicamente nos atingem amplamente, né? E aí a gente começa a usar um termo chamado HCL, né? Que é Human Centric Lighting, ou seja, luz centrada no humano, que é uma luz mais integrativa. Que é quando você trabalha essa questão da integração de todas as condicionantes fisiológicas que essa iluminação vai me causar, junto com a necessidade natural que eu vou ter do aspecto visual. Então vamos tentar de novo fazer um recortezinho bem rápido aqui, né? Nós temos um grupo de fotorreceptores no nosso fundo de olho, na nossa retina, que são os glânglios fotossensíveis, né? São os nomezinhos ótimos, assim. E o grande papel deles é identificar se a luz que nós estamos submetidos, ela tem uma maior ou uma menor concentração de comprimento de onda azul. A gente não tem como detectar isso a olho nu, né? A luz, a luz que a gente enxerga, ela é uma onda eletromagnética e ela é composta de vários comprimentos de onda que juntos formam a luz branca que a gente vê. Essa porção de azul que tem na luz, ela é captada por esses nossos fotorreceptores e eles levam essa informação para as nossas glândulas suprarrenais e a gente começa a produzir cortisol. O que é o cortisol? Não necessariamente o do estresse, mas é aquele assim, opa, hora de fazer alguma coisa, né? É hora de ficar alerta. Exato, por aí, por aí. Então a gente começa a ter algumas coisinhas do dia a dia que a gente vai perceber também. Então, por exemplo, você está lá dormindo de boa e aí, sei lá, por algum motivo, aí eu vou entrar um pouquinho na intimidade, mas mantendo a prosêmica, né? Você está lá... É bom porque o vocabulário vai mudando, né? Você está lá dormindo de boa e tal e você acorda com o... Preciso fazer xixi, né? Preciso levantar para fazer xixi. E aí você levanta, vai até o banheiro, faz xixi, enfim, na hora de voltar, Ah, quem disse que você dorme de novo? Aí você fica tipo um hambúrguer na chapa, né? Fica virando ali em cima da cama. Não necessariamente que tenha sido exclusivamente isso, mas se você chegou até o banheiro e você acionou a iluminação, e a iluminação desse banheiro, que é o mais trivial, né? Tem a porção de azul na luz, o seu organismo vai perceber assim, pronto, o Lutz agora está ativo. Vamos ativar todo o organismo do cara aqui. Você não vai dormir de novo. Aí você fica na cama tentando forçar o sono 10 minutos antes de despertar o celular, aí vem o soninho para você dormir, né? Na prática, por exemplo, o nosso organismo, a gente tem um ciclo chamado ciclo circadiano, que é o modo como o nosso organismo se organiza entre dia e noite, e isso está diretamente relacionado com a luz natural, né? Então, próximo ao final do dia, o nosso corpo entende que não é mais para produzir cortisol, é para produzir melatonina, né? Que é o hormônio que vai me trazer relaxamento, vai me favorecer a ficar mais entregue, né? Trazer aquele momento de descompressão maior para eu relaxar até chegar no sono. Mas o que acontece? Eu continuo em ambientes fechados, iluminados artificialmente, sem um cuidado de parâmetro em relação a essa tipologia de luz, e suscetível a várias tecnologias, a tela da TV, a tela do celular, a tela do tablet, que estão recheados de gama de comprimento de onda azul. O que começa a acontecer? A gente vai dormir cada vez mais tarde, o sono cada vez com menor qualidade, você acorda cansado como se nem tivesse dormido, né? Só que você não tem como se... Ah, tem azul nessa luz, né? Mas já são alguns parâmetros que a gente começa a controlar, né? Então, quando a gente vai... De novo, não sou da área da medicina, mas várias relações, assim, quando começam a ser trabalhados com qualidade do sono, e a gente está se aproximando aí do dia mundial do sono, né? Quando a gente começa a ter essa relação com o sono, com pessoas que têm um problema, olha, X horas antes... Claro, é o médico que vai fazer isso, né? X horas antes de dormir você vai parar de usar o celular, você vai parar de ver televisão, você vai ficar sob uma iluminação dessa forma, você vai ficar um pouco mais em penumbra... Você vai tirando inputs sensórios do espaço para que eu possa ir acomodando fisiologicamente esse organismo para poder culminar em um sono natural, sem depender de drogas para isso. E a droga é uma coisa interessante também, porque existem umas pessoas super... que fazem coisas bem contraditórias, né? É super contraditório, mas claro, é por falta de conhecimento também. A pessoa toma a medicação para dormir e vai ver televisão. Sim. Né? Então, quer dizer, você acabou de tomar uma medicação e às vezes a pessoa compra melatonina, que você pode comprar melatonina, né? Você produz, mas você vai lá e compra melatonina. Mas aí você fica vendo o celular, você fica mexendo na televisão. Então, quer dizer, você é como um hipertenso comendo sal e tomando o remédio para hipertensão, né? Então, você está tomando algo para um favorecimento, mas a sua atitude ou o ambiente, o modo como está configurado para você, acaba indo contra isso, né? Então, a gente tem alguns aspectos aí que uma vez compreendidos, fazem com que no projeto, e aí a gente volta para o campo da arquitetura, o ambiente possa ser organizado, programado, diagramado para trazer todas essas relações. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!